Com certeza você já ouviu aquela famosa técnica de contorno e iluminação facial Inclusive aqui no canal eu já fiz um vídeo onde eu ensino essa técnica para todos os tipos de rosto Se você aí não assistiu esse vídeo, assim que você assistir esse vídeo daqui Corre lá assistir esse vídeo porque tá mais do que interessante Mas hoje eu não vou falar sobre esse contorno e iluminação facial Eu vou sim ensinar pra você uma dica incrível Que é o famoso contorno e iluminação para os ombros Mas Joaninha, que negócio estranho, já vem você com uma ideia nova Não, essa dica não é só minha não A maioria das celebridades, blogueiras, enfim Todas as pessoas que adoram um bom decote, elas conhecem sim essa técnica E se você aí que está me assistindo ainda não conhece Menina, puxa a cadeira, já chega com o dedinho no like, já clica em gostei, já comenta Porque hoje você vai aprender como contornar e iluminar o seu ombro Deixando assim muito mais bonita, não só para fotos e vídeos não Para o seu dia a dia, você vai ficar com o ombro lindo, contornado, com a pele incrível E daí, olha, já vou estar respondendo a todas as perguntinhas que vocês me fazem Não só no Instagram, como no Facebook Até aqui no canal mesmo O motivo que o meu ombro é tão bem delineado É porque eu uso essa dica aqui Vem comigo, então Joan, já clica em gostei aí, né E como toda boa maquiagem que se preza A gente usa sim um prime E o prime que eu estou usando hoje, nada mais é que um creme corporal Esse creme corporal aqui é da Body Shop, isso mesmo Esse creme é de coco, ele tem um pouquinho de brilho Então eu passei muito pouco Porque eu não queria que meus ombros refletissem muito a luz aí para vocês Olha, como eu estou usando esse decote aqui que deixa meu ombro toda amostra Eu tenho que descer a minha base até embaixo Principalmente que eu estou aqui no Espírito Santo E no primeiro dia eu fui caminhar na praia de camiseta E olha só que marca horrorosa que eu fiquei A primeira dica é a seguinte Você deve maquiar o seu pescoço e seu ombro sim Como assim maquiar? Usando a mesma base que você maquiou o seu rosto Hoje eu só apliquei a base até aqui, olha, tá vendo? Por isso que está a diferença do meu rosto, com o meu pescoço e meu colo E essa mancha horrorosa aqui da camiseta E a base que eu estou usando é essa aqui, Face Body da MAC Essa base aqui é maravilhosa para maquiar o corpo E é essa que eu estou usando aqui no Brasil E por que eu estou usando essa base aqui no Brasil? Simplesmente é porque é essa que eu tenho que estar batendo na minha cor, tá? Então você na sua casa pode usar qualquer base Enfim, a mesma base que você usou na face Você não esquece de descer para o pescoço E também descer para o colo, certo? E uma outra dica que eu tenho certeza vai me perguntar Joana, por que você está aplicando a base? Esfregando assim, você não está colocando a base? Deixa eu explicar o porquê Eu tenho certeza que essa pergunta vai sair aqui abaixo Eu aplico a base apertando assim, dando pequenas palmadinhas na minha face Simplesmente porque meus poros são abertos E daí é o seguinte, quando você aplica a base dessa forma Você faz com que ela penetre direitinho Nas cicatrizes e nos poros abertos Terminou de aplicar a base em todo o ombro Outra dica, se você não tem essa esponja, não entre em desespero Você pode sim, olha, aplicar a sua base com pincel Então não tem problema Ou até mesmo com as mãos Então não se estressa por isso não Agora, para contornar Isso mesmo, do mesmo jeito que você contorna o seu rosto Que você precisa de corretivo ou de um creme ou pó de contorno Você vai também usar no rosto um corretivo ou uma base mais escura do que seu tom de pele E uma base ou corretiva mais clara do que seu tom de pele Tá vendo? Só que eu não vou usar corretivo para maquiar a minha pele, não Você aí pode usar aquilo que você tiver Corretivo ou base Eu vou sim usar essas duas bases em bastão Que é da Bob Brown Que fica mais fácil para aplicar E olha só, eu tenho um espelho aqui e eu tenho um espelho embaixo Então meus olhos vão estar para lá e para baixo E você releva aí, tá? Então é o seguinte Primeira dica é para quem tem pescoços gordinhos Para você deixar seu pescoço parecendo mais alto E mais magrinho Você deve fazer o seguinte Olha só Primeira coisa é dar um risco Olha, daqui até embaixo Assim, olha Observou bem? E esse mesmo risco você dá do outro lado aqui, olha Certo? Então você mantém esse risco aqui por enquanto Aí você projeta o ombro para frente E a sua boneteira assim, ela grita Tá vendo? Ela vai aparecer bastante E aqui, olha, nesse buraquinho dessa boneteira Você faz tipo um triângulo aqui dentro Olha só Observou bem? Observou bem? Fazendo assim dos dois lados Não esqueça, olha, de subir para o ombro, olha Observou? Daí agora o seguinte Você vai fazer, olha Você vai pegar esse ossinho aqui, olha E vai riscar aqui embaixo desse ossinho assim, olha E deixa o ossinho aqui aparecendo Tá percebendo bem? Do outro lado a mesma coisa Agora sim Abaixei um pouco a luz E dei um close melhor na câmera Daí você vai fazer o seguinte, olha Com essa base um pouco mais clara do que meu tom de pele Eu vou fazer o seguinte, olha Eu vou passar aqui, olha Nesse osso aqui Vou passar também, olha Nesse osso aqui Fazendo isso eu vou fazer com que minha saboneteira Ela realça muito mais Eu dei uma paradinha na câmera Para colocar isso aqui, olha Papel, toalha, na blusa Para que eu não manche a minha roupa Na blusa não Eu estou de vestido, né? Daí eu desci um pouco Essa tomada que cai Aí eu fiz o seguinte, olha Eu vou continuar esfumando Tá observando bem, olha Que aqui eu peguei Essa pontinha aqui do branco E joguei Para a base mais escura Olha só como é ficando interessante E agora daqui Essa parte de cima, olha Eu faço encontrar Com a base mais escura Você pode fazer isso com corretivo Com qualquer base Ou corretivo Ou creme para iluminar Desde que seja uma cor mais escura E outra mais clara Que sua pele Dos dois lados Da mesma forma Você puxa Tá vendo? A primeira ponta do branco Agora você vai me entender O porquê que eu puxei Um pouquinho O meu vestido Que foi o seguinte Porque eu quero também Iluminar O meu seio Quando você quer Deixar os seus seios Um pouquinho maior Do que parece Você vai aplicar O corretivo Ou a base branca Um pouquinho mais Mais pra cima Daí você pega O corretivo Ou a base mais escura E marca um pouco mais alto No seu colo Fazendo isso Você vai fazer Um sombreamento Incrível nos seus seios Fazendo com que eles são Muito maiores E também mais definidos Essa técnica É muito usada Por meninas Que acham que seus seios São pequenos demais E querem ter os seios Maiores Olha só Como já vai dando a forma Feito isso Agora sim Você vai pegar Um pó Iluminador E um pó De contorno Que você tenha De qualquer marca Aí Tá Eu estou usando Esse kit aqui Da Charlotte Vai fazer a mesma coisa Vai projetar Pra frente E aí você Pinta aqui Olha A sua saboneteira E também Sobe um pouquinho No pescoço Não esqueça De reforçar Aqui abaixo Também Olha só Como vai ficando lindo Faça isso Dos dois lados Sempre Tá Projetou Você já vai estar Tendo a marca todinha Daí você pinta Onde você queira E agora Você vai pegar Um pincel E vai passar O iluminador Olha Esse iluminador Aqui Olha Nos lugares Onde você quer Que fica Iluminado Olha só Que lindo Que fica Tá vendo Sempre com um pincel De aplicar pó Você mistura Os dois Assim Ah E uma outra dica Super interessante É essa daqui Olha Iluminar Os seus ombros Eu faço Muito isso aqui Sempre que eu vou gravar Ou vou fazer Algumas fotos Eu uso sim Essa técnica Nos meus ombros Que eu amo Daí pra finalizar O seguinte Pega esse pó Translusto Esse pó mesmo Branquinho Que você tem Aplica no pescoço Nos ombros De fora a fora Dá uma conferida Se não ficou Nenhuma marca Desse contorno E conferiu tudo Aplicou esse pó Coloca a roupa E vai pra arrasar E olha só Que fotos lindas Que você vai fazer Imagine você chegando Em um tapete vermelho Hein Você vai estar assim Com o seu ombro Daquelas estrelas De Hollywood Viu como é fácil E simples Sair brilhando Por aí Com as Celebridades Gostou desse vídeo Clique em gostei Pra mim Comenta Compartilha A sua participação Aqui é mais Do que importante Um grande beijo Pra você E até amanhã Tchau Da sua Joaninha Tchau Tchau